Olá, pessoas lindas, maravilhosas, que é algo bem poderoso, algo que vai ser enterrado. Então, ah, cigana, mas por que enterrado? Sempre que o feitiço é enterrado, ele dá certo. Sempre, sempre, sempre. E por que o quê? É pra mãe terra, então dá certo, faz voltar, sim, faz voltar, tenha fé, acredite, tá bom? Nossos e-books com orações poderosas aqui embaixo no link, tá bom? Então, vamos lá aprender isso. Eu peço a vocês que façam o quê? Primeira coisa, tá? Deixa aqui nos comentários a primeira letra do nome da pessoa amada, tá? Pra o universo entender que é isso que você quer, se inscreva aqui no canal pra não perder nada, nada, nada. E não esqueça de deixar muito, muito, muito like, tá certo? Ó, aqui eu tenho um pote e ele tem que ser com tampa, certo? Ah, eu peguei num comentário alguém dizendo assim, ah, mas alho não serve pra nada, vai nessa. Vai, vai pensando nisso que você vai ver a pessoa destruir você com alho. Olha, a gente vai fazer o quê? A gente vai querer a pessoa amada de volta, vai manipular a cabeça dela, vai trazer ela rápido, carinhosa, amorosa. Então, a gente vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Ó, sete, dente de alho, sete, tá bom? É muito, muito poderoso isso. Sete, você vai colocar aqui dentro do pote, tá bom? E aí? Vai escrever sete vezes em um papel o nome da pessoa amada, sempre nessa numeração sete. Então, aqui você vai colocar, ó, João, João, tá? Sempre sete vezes o nome da pessoa amada. Vai colocando e já mentalizando. Tem que ser o nome completo, tá? Aqui. Sete vezes, vai colocar aqui dentro, tá bom? E agora, lembrando, quer participar dos nossos rituais incríveis e ainda ganhar aquele e-book maravilhoso com grandes orações? Ó, os trabalhos, gente, são pra trazer a pessoa de volta, pra fazer um adoçamento no relacionamento de vocês, brochamento e até uma separação. Os rituais custam cinquenta e sete reais e você ainda ganha um e-book grátis, né? Então, corre aqui, ó, corre e chama a gente e garanta já a sua vaga, tá bom? Vamos lá? Ó, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai colocar sete colheres de açúcar. Aqui, ó, vou colocar sete colheres de açúcar. Botei duas, vou botar só duas, mas lembre, são sete. Sete colheres de açúcar. Olha, isso aqui, gente, é o feitiço. Isso aqui vai deixar pra pessoa louca. Aí, o que é que você vai fazer? Vai tampar. Cadê a tampa? Tampa. Tampa. Vai cavar um buraquinho. Tem que ser na terra, tá? Tem que ser no chão, na terra. Não pode ser em planta. Pode ser na árvore, porque a árvore é fixada no chão. Então, você abrir um buraco e enterrar assim, ó, de cabeça pra baixo, tá certo? Esse homem ou essa mulher vai aqui, ó, comer na palma da sua mão. Já deu certo, tá bom? Tá feito, tá selado. Que pai, o xalá te abençoe sempre, sempre, sempre. Lembre, tudo passa. Acalma o teu coração. Acalma. Tá bom? Tudo vai dar certo. Beijo, beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.